Sim, boa tarde. Temos agora a última sessão destes nossos encontros. São os participantes portugueses, estes do final. Temos aqui, somos três. Penso que será a Isabel aqui, Soares da Algaria, está com o Pedro e com a Cristina. Os três vão apresentar também a sua, fazer uma apresentação e eu então dou a palavra aqui à Isabel, se quiser. Pode começar. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Eu queria fazer um agradecimento à organização e em especial ao professor Helder Carita, que nos convidou. E nós temos aqui uma proposta, um trio, para falar de um edifício que é bastante significativo em Ponta Delgada e que eu queria ver agora se começava a partilhar a tela, que será aqui, não sei se já estão a ver. Está perfeito. Está perfeito? Muito bem. Então, em breves palavras, porquê que decidimos apresentar este palácio verdadeiramente importante no contexto de Ponta Delgada, Palácio Fonte Bela e um pouco os programas decorativos que aqui aconteceram desde o primeiro terço do século XIX. O edifício em si não tem sido muito estudado. Essencialmente, sobre a arquitetura e os programas decorativos, existem poucos trabalhos, mas um trabalho que foi... É preciso dizer que este edifício é, atualmente, a escola secundária Antetcental, o liceu, o tradicional liceu da cidade, e houve uma equipe de professores que lançou um trabalho de pesquisa interessante, chamado Paço, em 2011, e a minha tese de doutoramento sobre a Casa Nobre em São Miguel também aborda este edifício. E depois há outras coisas mais parcelares, digamos assim. Neste momento, penso que há alguns avanços com o trabalho da Cristina Muscatel, que é sobre o desenho, o ensino do desenho, e portanto ela já chegou a algumas autorias sobre decoradores, pintores, no interior deste palácio. E no caso do Pedro Pascoal de Melo, ele tem também muita investigação feita sobre mobiliário e também sobre artes decorativas, e por isso juntamos aqui, resolvemos juntar os três para esta nossa apresentação. O Palácio Fonte Bela, atual escola secundária Antetcental, como lhes disse, é o maior edifício de arquitetura doméstica que foi construído no território insular, erguido no lugar onde antes existiu o Paço dos Contos da Ribeira Grande. Este, portanto, é um edifício, aliás, o espaço em frente era designado como o terreiro, como a zona do... o Largo do Passo, o Largo do Passo, precisamente. E a sua edificação, dada do primeiro terço do século XIX, e deve-se a um grande capitalista, Jacinto Inácio Rodrigues da Silveira, um dos mais importantes homens do liberalismo nos Açores e um homem muito ligado ao comércio da laranja, que, por isso, ele, não só esta figura, como também o Palácio em si, representa simbolicamente o fim do antigo regime e a instauração de uma nova ordem política e social. Sacundala de Miranda considerou o maior símbolo da opulência derivada do comércio da laranja. Se observarmos aqui o edifício em planta e em vista aérea, verifica-se que o Palácio Fontebello ocupa todo um quarteirão, não sei se vêem aqui o meu rato, mas percebem que é este edifício com esta forma em H, que ocupa todo o quarteirão, aqui a Rua do Desterro, aqui o Largo, atual Largo Martes da Pátria, aqui uma outra rua atrás e depois o quarteirão não se vê completo, mas termina numa rua a norte. Tudo isto pertence ao conjunto do Palácio Fontebello, que são 2,39 hectares. Não fica implantado face à rua, como normalmente acontece nos edifícios urbanos, mas no interior do lote, como aqui também se vê, antecedido por dois pátios de ingresso e temos aqui a poente, o pátio, o pátio de honra, o pátio de recebimento, e a nascente, um pátio mais restrito, o pátio de uso doméstico. Portanto, a fachada principal, no fundo, é esta, que aqui vêem, voltada para a tal Rua do Desterro, aqui a Rua do Desterro. E depois estende, dois braços, até o muro Limítrofo Sul, aqui, e que confina com o Largo Mártires da Pátria, que era o anterior campo de São Mateus ou da Conceição, onde existiu a igreja que pertenceu ao passo dos contos da Rivera Grande, e a disposição do edifício, até pelas suas dimensões, é muito pouco habitual nas ilhas, em consequência exatamente dessa grandiosidade do programa, e adota uma planta em H, com os tais dois braços, que terminavam neste local, com um enorme balcão avarandado, que hoje já não existe, porque foi escavado, e é o pátio das secretarias da escola Anter de Quentão. Portanto, este edifício esteve cerca de 100 anos nas mãos dos contos da família Fontebela, primeiro barão de Fontebela e até o terceiro barão de Fontebela, quarto barão de Fontebela, exatamente, durante quatro gerações, e depois, no início do século XX, foi então vendido à Junta Autónoma, à Junta Geral do Distrito, e foi transformado, portanto, houve várias propostas, mas foi transformado em liceu. O que é que acontece? O barão de Fontebela era administrador da Casa dos Contos da Rivera Grande, e ele está, portanto, bem posicionado para adquirir este imóvel, que é algo que ele ambiciona, claramente, percebe-se por toda a sua atuação, que ele ambiciona este edifício, e como não podia, como era um bem vincular e não podia ser alienado, ele entra num negócio de uma permuta, um negócio que acaba por se realizar no dia 6 de 11 de 1829, no sítio do Botelho, nas casas da Quinta, denominadas também do Botelho, que lhe pertenciam, e a esse ato público de permuta assistiram o próprio Jacinto Inácio, a mulher, Dona Mariana Isabel de Menezes Amorim, e, da outra parte, o capitão José Joaquim Lopes de Oliveira, procurador da Condessa, Dona Mariana de Almeida, como legítima doutora e administradora de seu filho menor, Dom Francisco de Sales de Maria José António de Paula Vicente da Câmara. O prédio, permutado, denominado O Passo, compunha-se de 15 aloqueiros de terreno, era esta a designação corrente, e ainda hoje corrente, nos Açores, onde se edificavam, portanto, as casas com os seus pátios, oficinas e ermida. Os edifícios estavam bastante arruinados à época, e um alto de vistoria julgou necessário a sua demolição. É claro que nós percebemos que há aqui já a intenção por trás do próprio Barão de Fontebela, futuro Barão de Fontebela, que ele só adquire o título em 36, em 1836, para que o edifício fosse, efetivamente, demolido e desse lugar à construção do grande palácio que ele tinha mente. Foi o que acontece, e aqui tem, portanto, depois da aquisição do imóvel, procedem-se às demolições, e a grande questão está também quando, não sabemos exatamente as datas da construção do edifício, há algumas fontes e dados contraditórios que não permitem ter uma certeza absoluta, uma das fontes refere que terá sido, em 1817, o futuro Barão de Fontebela, isto está descrito no Francisco Maria Supico, que foi um jornalista importante no século XIX, e ele diz que em 1817, portanto, já estaria pensado ou iniciado as obras a partir do testemunho de um jornaleiro que teria aqui trabalhado. A data depois é repetida mais tarde, num álbum açoriano em 1903, mas como acabamos de ver, a escritura de Permuta é de 1829, portanto, não poderá ter sido antes disso que se iniciaram as obras do edifício. Não existem arquitetos, não sabemos quem são os, tampouco os mestres de obras, a não ser uma breve referência a um mestre da alcunha, o arrenegado, mas é um edifício sem grandes recursos arquitetónicos, a não ser estes portais que nós vemos à entrada, e que claramente são portais à maneira do estilo Regency, como grandes arcos triunfais, de volta perfeita, com colunas adoçadas, e com estes capiteis em calcário, que é um dado interessante, porque são elementos que vêm do exterior, chegam já escrupidos do reino. Passar aqui. Aqui vemos a fachada voltada a Poete, precisamente a fachada principal, com um pórtico, uma porte de... Uma porte de coxerro. Com uma arquitetura de gosto orientalizante, e claramente com a influência inglesa, já que toda a estrutura é em ferro fundido, com estes elementos operativos, um pouco este, que remetem para este gosto orientalizante, das palmeiras, e depois o sofito, estes painéis de madeira randilhados na base, é um dos elementos interessantes, porque terá sido uma das primeiras obras de arquitetura do ferro na região. Portanto, nós sabemos que o edifício esteve em obras até pelo menos 37, mas nessa data de certeza que já estava habitada, porque 22 de junho do ano de 1837 foi celebrado no oratório do Palácio, que veremos daqui a pouco estes interiores, o ato soleno do casamento de Dona Marisa Belgaque da Câmara, filha de Gilgaque da Câmara, com Manuel Inácio da Silveira, que era o irmão mais novo do Barão. Portanto, este é um dado importante para datar o fim das obras do edifício. Aqui temos a entrada, o ato principal, que nos Açores costuma chamar-se o Sagão, e que vamos a escada real, muito ainda à maneira barroca, com a diferença de que as guardas não são em alvenaria, mas sim com estes balaustres de ferro fundido, que terminam nestas colunas de gosto neoclássico, e estes pormenores, as rosetas de pétalas circulares, que rematam a escadaria onde estaria, de facto, a alcatifa, a passadeira, e que está também com este apontamento de calcário, o que significa o gosto estes pormenores, estes requintes que o Barão procurou introduzir. Assim como a pintura daqui da abóbora desta caixa de escadas, com o monograma do Barão, ainda sem qualquer referência ao título ou título de nobiliárquico, portanto, terá sido pintado antes de 1836, a altura em que ele recebe efetivamente o título. A última imagem que deixava era precisamente aqui as duas salas transformadas agora numa só, a sala de retratos e a sala de música que é a atual biblioteca da escola e que nós, e que tem todo um programa decorativo de pintura de tetos e também de paredes, parte delas está, quase a totalidade, está ocultada por estas estantes, mas também existe alguma pintura parietal que corresponde, portanto, à aula principal, à aula de aparato, da zona social da casa voltada para a rua do desterro. E vou passar agora ao meu colega Pedro Pascoal. Boa tarde a todos. Continuando a conversa de Isabel, esta casa, quando é construída, é conseguida com um agregado familiar muito restrito. É uma grande casa, é a maior casa dos Açores, mas o que se sabe é que aqui viveram apenas numa primeira fase o primeiro varão da Ponte Bela com a mulher e uma sobrinha e numa segunda fase havia o primeiro varão e um sobrinho neto e dessa sobrinha que foi o grande herdeiro da casa. É uma casa que apesar de ser gigantesca para os termos dos Açores, é uma casa que teve sempre uma verdade de um diário muito pequeno se não contarmos com todos os staff de sancionários que tinha à volta da casa. A casa temos de vir a casa em três zonas uma primeira zona social aberta ao público e que se organiza em torno de dois grandes eixos um corredor norte-sul e outro nas cento-pulente em que há um dos quais distribuíam toda a zona social da casa e depois uma zona privada como podem ver muito pequena em relação ao resto da casa e por fim uma zona de serviço onde localizavam as cozinhas as copas e outras zonas. É nesta zona social da casa que o primeiro balão da Contobela vai investir nas artes decorativas integradas e não só. Aqui vamos encontrar pintura mural, vamos encontrar marcenaria decorativa tanto em portas como armários em pitos nas paredes vamos encontrar elementos em ferro fundido na porte correcher nas guardas das varandas na guarda da escada etc. Vamos encontrar elementos cerâmicos nas esculturas que oram o ato da entrada e também na grande varanda que se abre sobre o largo e também elementos em pedra de pontuação pontual como na entrada há todo um trabalho de embrechada em pedra local com uma rosácia etc. O que não encontramos são azulejos e estucos portanto não há vestidos de azulejos de aplicação de azulejos decorativos nesta casa e os estucos são marcados apenas por alguns florões centrais não há grande exploração de estucos. Voltando aqui aos espaços temos em primeiro lugar a grande escada que se leva da entrada da casa ao primeiro andar e que se abre para a sala de entrada e quando eu uso essa tecnologia recorro aos inventários tanto do primeiro varão quanto do chebrão da ponta da aula e à tecnologia que eles usam para descrever cada sala temos a grande escada que leva à sala de entrada a sala que fazia a distribuição para a enfilada de quartos que se distribuía para norte e para sul esta sala eu soube esta sala não vou falar porque a minha colega Ana Cristina quer irá descrever a sala para norte desta sala tínhamos primeiro a sala azul e a sala de cima e se deparar é que a sala não é azul é verde a referência da sala azul refere-se assim como a sala a seguir refere-se à prominência da cor azul nos estofos do mobiliário e dos costinários que decoravam esta sala como é que nos inventários e a seguir tínhamos a sala vermelha com paredes azuis e por fim o grande oratório da casa onde pontificava no altar uma famosa um famoso crucifixo sexto-centista atribuído a João de Bolonha é neste oratório dos privados para os donos da casa onde vai-se acontecer o tal casamento do irmão Marcos do Barão da República de Bela aqui já referido e depois batizados e outras cerimónias religiosas estas salas azul e vermelha eram decoradas com vários móveis com vários com vários mobiliários que descrito nos inventários onde curiosamente pontificavam muitos elementos de origem no Oriente mesas charuadas etc 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 para sul da sala de entrada encontrava-se então a sala de retratos a sala de retratos que agora está aberta para a sala de música constituindo a grande biblioteca da escola mas que era separada aqui nesta zona que eu estou a marcar com o rato aqui temos uma perspectiva da sala de retratos que era decorada com uma galeria de pinturas representando não só os donos da casa como seres familiares mais próximos mas ainda dos reis de Portugal da pintura já referido aqui de Isabel da pintura integrada nas paredes e no teto esta do teto e alguma no rodapé que não se vê porque está tapada pelas estantes da biblioteca a pintura da parede foi já durante o tempo da escola quando era terra de cantal foi coberta por caiação a seguir à sala de retratos tínhamos a sala de música a sala de retratos terminava aqui um trem no rato depois terminava para a sala de música que era a grande sala de aparato da casa a parte da sala de jantar que nós vamos ver a seguir a sala de música tinha um teto com uma coração onde pontuavam putis com vários instrumentos musicais e com partituras alusiva à sua função a sala é decorada com tremores e com espelhos grandes espelhos e muitas cadeiras portanto não havia uma grande situação e depois temos a sala de jantar grande a sala de jantar grande do outro lado da grande varanda já aqui alusiva fazendo pão d'ângo com a sala de baile e ambos depressando-se sobre o largo fronteiro a sul esta sala é que mantém ainda hoje em dia uma decoração mais completa hoje em dia o laboratório de física da escola secundária do município Antônio de Cantal mas ainda mantém toda a sua decoração tanto nas paredes como no teto e aqui vemos as janelas que abrem o sul e deste lado as portas que se abrem sob o grande terraço e depois uma zona social mais íntima onde nós tínhamos a sala de jantar pequena que eu não me colo e não tenho fotografia e uma série de salas onde pontuava o escritório principal do Varanda Ponto Bela a biblioteca e a sala de armas e por fim o grande terraço que se abria o grande varanda que se abria a sul proporcionando uma vista sobre o largo fronteiro a cidade e o mar e onde de certeza seria o que seria utilizado para eventos sociais perto da casa numa época estival digamos assim sobre a decoração da casa sobre as pessoas que interviram os artesãos que interviam na decoração da casa há muita pouca informação para não dizer nenhuma e pelo menos informação a nível primário nós temos informação nos jornais do sexo de novo mas sim mas já da segunda metade do sexo de novo referências nomeadamente Francisco Maria Spic no jornal Acresuação numa coluna chamada Escavações onde ele vai referindo acontecimentos passados na história da cidade e das suas personagens das suas casas a referência que nós encontramos à decoração deste palácio é feita por Luís Bernardo Leita Taíde nomeadamente à grande sala de jantar e a Luís Bernardo Leita Taíde vai referir que a pintura é atribuída a Vicenzo Mali um pintor de origem romana que estaria pintado entre 1833 e 1830 estas datas porque 1833 é com a data que a casa está fechada então está quase pronta 1837 que é a data que ele se ausenta de Ponta Algada para além da pintura moral desta sala que lhe é atribuída e que Isabel Abraia referma na sua tese que é um modelo pictural marcadamente bidimensional em que domina os padrões festalistas de grinalda folhares e plumas à mistura com vasos floridos e plumas coríntias na sala de jantar Málio também terá pintado mais seis telas representando frutas e luzes quanto natureza as mortas para ordenar a sala de jantar e que hoje em dia se encontram nos seus descendentes como disse a atribuição da autoria das pinturas da sala ao pintor romano carece de fundamentação documental primária Leitataíde afirma base em relatos pessoais e mensões na impressa local que a partir daí a gente cita Leitataíde diga-se que um elemento importante é que na biblioteca da escola secundária existe um livro de obras do passo portanto há um livro de obras onde o primeiro Barão da Fonte vai descrevendo as despesas e a diária de obras perdão desde que comece a obra em 1903 até 1937 1938 onde vai descrevendo as várias despesas da casa mas são descrições muito generalistas ele refere a pintores merceneiros mas nunca refere os nomes de quem são esses pintores canções merceneiros muito nome que ele refere é o tal mestre renegado que seria o capataz ou mestre mestre de obras principal da obra Vicenzo da Fonte para além do trabalho do Palácio de Ponte 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 que na obra sobre o organista Silvestre Serrão refere que ele é de origem holandesa isto não é consensual porque dizem que ele é italiano e que veio para a ilha com o Vescão da Praia no Rio de Janeiro de 1830 e que se ocupou de vários trabalhos de mobiliário e que dizem que foi um alto grão de perfeição de Ponte de Ponte de Ponte de Ponte criando exímios oficiais que se ofereceram como o mestre Nicolau João Nicolau Ferreira a família Ota Porta etc. Aliás o Joseph Kims é o primeiro homem que ensina a invernizar móveis em Ponta de Algarve, mas disse que não se invernizava móveis em Ponta de Algarve e os memoriados dele é elogiado pelo brilho que tinha mas isto é uma hipótese, como se lhes disse porque não há nenhuma fonte que nos possa apoiar nisso eu passo agora a palavra à minha colega Ana Cristina, que vai continuar Vou então terminar a apresentação falando da sala de espera do Palácio da Fonte Vela A sala de espera mais conhecida atualmente como a sala dos professores da atual escola secundária foi remodelada por Jacinto Inácio da Cilveira Cade da Câmara, terceiro varão e segundo ponto da Fonte Vela que podem ver aqui na imagem A sala de espera que já está assim descrita no inventário do primeiro varão notava-se que era de mão diferente das salas de uma primeira campanha portanto, até agora nunca se soube muito bem quem é que tinha pintado esta sala A sua decoração deixa ver, como podem constatar pelas fotografias há bem arquiteturas fingidas cercaduras de filmografismo grisalhos escaiolas e imitações de tecidos em embruxados de excelente nível técnico citando Isabel Alcúria com uma autoria como digo que era até então desconhecida Novas investigações vieram revelar a autoria das pinturas baritais desta sala bem como a autoria das portas monogramadas da mesma A pintura em causa foi feita pelo pintor cenógrafo português chamado Guilherme Augusto Alves de Lima e o entalho dos brasões na porta de entrada foi feito por um entalhador de Mica Lens chamado João Ernesto de Carvalho Ora, quem era o Guilherme Alves de Lima? O Guilherme Alves de Lima vem para São Miguel em novembro de 1888 para pintar novos cenários para o Teatro de Mica Lens e diz-se passagem que na segunda metade do século XIX muitos desses pintores cenógrafos vão fazer pinturas em interiores domésticos o Guilherme Alves de Lima não é o único caso e no entanto os seus trabalhos estenderam-se à pintura de interiores na ilha tanto a nível civil como a nível religioso Para além desta sala que nos interessa nesta apresentação Alves de Lima foi ainda responsável pela pintura dos gabinetes do Governador Civil e Secretário-Geral do Palácio da Conceição em Ponta Delgada em maio de 1890 há aqui um erro pela pintura do ato do Hospital de Ponta Delgada do Hospital da Misericórdia também em maio do mesmo ano e pela capela da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação nas capelas em junho do mesmo ano portanto civil e religioso em relação à pintura do ato do hospital estas fotografias são recentes portanto é isto que existe atualmente no ato do hospital e portanto as pinturas que o Alves Lima lá terá feito já não existem antes de ter vindo para São Miguel em julho de 1882 Alves Lima e um outro pintor decorador Amando e Marcos Pinto executam a pintura dos brasões do Pai das Nações do Palácio da Bolsa no Porto uma experiência que lhe serviu de grão de monta para a pintura da sala de espera que estamos aqui a falar e na imagem conseguem perceber alguns dos brasões que estão pintados no Pátio das Nações e aqui uma ou duas imagens comparativas de um lado os brasões alguns que estão no Pátio das Nações no Palácio da Bolsa e do outro o brasão que é pintado no teto da sala de espera e que ostenta as armas do terceiro barão e segundo como da fonte dela portanto a experiência que ele tem nesta obra terá ajudado certamente na feitura desta e aqui uma vista do mesmo brasão mas já com pormenores laterais das características que já falamos o entalho dos monogramas na porta da entrada dessa sala foi feita pelo entalhador João Ernesto Carvalho também em 1890 aqui uma fotografia do João Ernesto e o detalhe do monograma com as armas onde se pode ver a crua do cal portanto a sala é totalmente dedicada às armas do terceiro barão e segundo conde da fonte dela o mesmo que na mesma altura dois anos depois vai fazer a obra o arranjo paisagístico em frente ao referido palácio em jeito de conclusão podemos dizer que o palácio de fonte bela é um excelente exemplo do estudo das artes decorativas pois engloba o estudo integrado da pintura mural do ferro fundido da cerâmica da cantaria artística da mercenaria do mobiliar e da pintura de cavaleiro em São Miguel e nos Açores em geral inaugura um período de grande intensidade das artes decorativas em contexto doméstico embora numa escala não comparável com a verificada na capital do país de outras grandes cidades portuguesas como o Porto Braco finalmente o tema da pintura mural no entanto requer sempre uma análise comparativa entre o palácio e outros exemplares quer a nível doméstico quer a nível religioso uma vez que é efetivamente neste último caso que a pintura parietal mural mais se destacou muito obrigada vamos aqui tirar a partilha fica vamos e nada sim a Marisa já disse que quer ir aos Açores acho muito bem está claro acho que temos o encontro é interessantíssima essa questão das ligações com o Brasil e para o Rio de Janeiro porque temos que comparar esses percursos e começam-se a ligar situações que acho interessantíssimas também outra que falou a Isabel falou do Saguão aí nos Açores mas no Brasil também é Saguão só em Portugal é que em Portugal e na segunda metade do século XVIII o Saguão passa a ser um pátio um pátio no tardor do edifício Saguão ao nível do século XVI de XVII e XVIII é realmente como por vezes é quase a loja também é chamada loja mas é digamos aquela entrada de cocheira as grandes entradas e é muito interessante eu não sabia que nos Açores se continuava ainda a utilizar o termo correto que não será correto é o termo antigo e o termo que foi usado durante séculos e essas situações são realmente muito interessantes começarmos a cruzar dados porque muitas vezes estamos cada um a pensar que estamos a fazer uma grande investigação mas uma investigação integrada seria dar-nos outras perspetivas bom mas não quer vamos agora para a Sofia Braga vamos ver outra vez estamos em grande estilo vamos para a sala de trono do Palácio da Ajuda é outro caso excepcional e dou a palavra à Sofia para nos fazer esta apresentação naturalmente eu agora carrego o Sola sim força está já está sim agora é carregar na eu acho que pode dar e como é que eu faço para pôr a tela cheia então está a dar Tiago alguém que ajude tem que fazer o share ah ok Sofia tem que fazer o share para essa é video file e quando fazes o share depois tens uma uma janelinha onde podes selecionar aqui nós temos acesso não o Valder aqui não tem acesso é só visualizar vai-te aparecer uma uma janela horizontal e nessa janela horizontal vais selecionar o powerpoint mas agora não tenho aqui o meu powerpoint nós estamos a abrir tens primeiro que abrir o teu powerpoint mas ele está aberto antes de fazeres isso tens de fazer abrir o teu powerpoint e deixá-lo ao lado sim ele está aberto sim e se puserem em modo puserem em modo de apresentação exatamente aqui em modo de apresentação é na parte de baixo a esquerda à direita tens que o abrir Jesus não estou a conseguir Sónia no ecrã do StreamYard tenho que pôr compartilhar espero só um bocadinho no ecrã do StreamYard na parte de baixo tens que compartilhar não tenho aqui não consigo perceber isto não tenho aqui o powerpoint Jesus o powerpoint realmente está escondido por esta tela do StreamYard Sofia quando fazes o share screen mas onde é que é o share screen está aqui tem que ser ela a fazer o galera aqui não pode fazer aqui embaixo o share com uma cruzinha tem que ser primeiro share quando fazes share abre-se uma janela no teu ecrã retangular horizontal estreita peraí já viu e aí nessas janelas estreitas já abriu Sofia nessa janela é que tens que selecionar o teu powerpoint que já tem que estar aberto quando tu fazes o share sim ele já está ele já está aberto está aberto em janela ao lado do ecrã certo ele está aqui Jesus pronto quando fazes o share o powerpoint tem que estar aberto ele está aberto agora não consigo perceber porque é que eu não consigo ir aqui ao Manor House peraí o Joaquim está-me a ligar peraí ó Joaquim não estou conseguindo desculpem estamos em família nós as tecnologias estamos em família espetaculares só faltava agora agora não consigo peraí sim Isabel aqui em Lisboa está muito frio como está os Açores ai aqui está sempre quentinho tem que haver algumas vantagens tem que haver algumas vantagens exatamente hoje de manhã a água do mar está a 21 graus pois ai meu Deus também menos menos tanta informação não mas então vou-vos dar um dado menos favorável um bocadinho de amigdade sim mas habituámos na Índia vai ter muita umidade ah mas estou inquieta por experimentar as umidade temos que parar isso é uma loucura na pessoa na Índia vai ter muita umidade ah mas estou inquieta por experimentar as umidade olha a pessoa temos que parar isso é uma loucura está fazendo o pinto na Índia vai ter muita umidade ah mas estou inquieta por experimentar as umidade olha a pessoa Sim. Sofia? Tá? Já me estão a ouvir? Sim, estamos. Estou tentando entrar na sala. Tá. Já me estão a ouvir? Sim, estamos. Estou tentando entrar na sala. Entrar duas vezes. Sim. Sim, mas só que eu não... Já está? Já está? Já me estou a ouvir? Nós estamos a ouvir. A ver, não? A ver, não estou a ouvir o PowerPoint. Já está? Já está? Eu vou desligar, está bem? Está um bocadinho. Estamos a ouvir. Ô, Eldra, já está a ouvir o meu PowerPoint, ou não? Sim. Não, eu estou a ouvir só, Sofia. Sofia, eu estou a ouvi-la. Mas temos aqui o PowerPoint. Temos o ecrã do PowerPoint. Ok, mas não está aí o modo de apresentação, pois não? Não, está com os slides ao lado esquerdo. Ok, então como é que eu faço isso? É video file? Aqui embaixo, no ecrã... Ah, vais ao ecrã do PowerPoint e em vez de fazer a escolha da tela, fazes a escolha do livro. Livro. Ah, ok. Sim, esse. Está. Já está. Já me estão a ouvir? Sim. Perfeito. Já está. E agora é só... Ah, eu não vi. É só ir passado. Agora é apresentar. Já me estão a ouvir também, não é? Estamos a ouvir. Ok. Boa sorte. Então, obrigada. E pode fazer ecrã grande. Ok. Bem, antes de mais votar... Não, não, não. Ela ainda pode fazer ecrã grande. Não, não, não. Não? Não é ela que controla. Ela já tem um ecrã grande. Ah. Já está? Agora é a visão do lado. Já não é ela. É nosso. Ok. Sim, Sofia, vamos. Sim. Então vá. Boa tarde a todos, antes de mais. Eu gostaria também de agradecer à Comissão Científica por terem aceito a presente comunicação, ao doutor Helder Carita e também à doutora Ana Pessoa. Eu hoje venho aqui para vos falar um pouco sobre a Sala do Trono do Palácio de Mafra e especificamente a pintura integrada desta sala, que foi realizada num amplo trabalho de parceria que envolveu os artistas Cirilo Volclar Bachato, Manuel Piotti e Domingos Sequeira. Esta é uma imagem da fachada principal do Palácio Nacional, do Palácio Nacional de Mafra, onde vemos os dois torreões, o do Norte e o Sul, e ao meio a igreja. Eu, antes de começar já a falar sobre a Sala do Trono do Palácio de Mafra, eu vou só fazer uma breve contextualização relativamente aos reis que habitaram este palácio. Então, é do conhecimento geral que este palácio foi mandado construir pelo rei João V, é uma grande molde, uma ferença, constituída por um palácio, uma igreja e um convento. O arquiteto envolvido, como é do conhecimento geral, foi o João Federico Ludovice, claro também coadjuvado pelos grandes mestres de obras e por também engenheiros da altura. O lançamento da primeira pedra ocorreu em novembro de 1717 e a sua cerimónia inaugural foi em outubro de 1730. Contudo, em 1730 ainda existiam muitos pormenores por terminar ao nível da decoração móvel e também ao nível da decoração integrada. Depois houve também um problema, é que em 1742 o rei Dom João V foi atacado do que nós hoje podemos chamar de acidente vascular cerebral. Ou seja, a partir de 1742 as obras retardaram devido a esta situação que possibilitou o rei de concretizar alguns projetos mais ambiciosos ao nível da pintura. Sabemos que em 1744 ainda haviam muitos pormenores por finalizar. Contudo, sabe-se que o rei Dom João V contratou este artista, o Francisco Vieira Lusitano, que foi um artista que esteve, foi um dos nossos principais artistas que esteve na Academia de São Lucas de Roma, frequentou-a, foi um homem muito famoso no seu tempo e de facto Dom João V contratou o Vieira Lusitano para elaborar um ciclo de pintura integrada, ou seja, pintura fixa dos tetos, mas também alguma pintura móvel para a ornamentação também das capelas. Ora, nós não chegaram até hoje nenhum vestígio das pinturas de Vieira Lusitano, mas nós também sabemos que Dom João V quis que o palácio fosse ornamentado ao nível dos seus tetos, porque nós hoje, se nós hoje formos ver, por exemplo, o Palácio de Vendas Novas, mesmo a própria Biblioteca Julina, todos têm pintura decorativa, portanto é muito provável que Dom João V de facto tivesse um grande projeto de decoração para este palácio. Inclusive sabemos também que em Lisboa, no Palácio Real, alguns tetos eram pintados expor pelo francês Quillard, portanto certamente houve uma campanha bastante ambiciosa que nunca foi finalizada. Este é apenas uma ideia, são dois trabalhos de Vieira Lusitano, são os únicos trabalhos que existem no Palácio de Mafra, curiosamente eles não estavam a ornamentar nenhuma das salas do palácio, mas estavam sim a ornamentar a casa dos artistas em Mafra, porque os artistas tinham uns apartamentos próprios e ele ornamentou a casa de jantar e também um dos quartos com estas pinturas que ainda hoje existem. Ora, o rei Dom José I praticamente não habitou Mafra. Ele teve, como nós todos sabemos, em 1755 houve o terramoto e o rei Dom José simplesmente ficou paranoico e quando ele ia à Mafra era só para se deslocar para ir às caçadas. E onde é que ele ficava? Ele mandou construir, pediu mesmo aos cógnitos de Santo Agostinho para construírem um palacete junto à área, acerca do convento, porque ele não habitava no Palácio. No entanto, sabemos que ele contratou alguns artistas e encomendou pintura para ornamentar os espaços interiores, nomeadamente a Inácio de Oliveira Bernardes, que foi um artista contemporâneo de Vieira Lusitano e que deu também o seu contributo para o Palácio. Dona Maria I também foi uma rainha que nunca frequentou algumas vezes Mafra, também devido às caçadas. Ela incidiu mais as remodelações ao nível dos jardins e também mandou construir um palacete. E sabemos que fez mesmo encomenda de mobiliar, de tapetes, para ornamentar o tapete. Ou seja, Mafra era um espaço, o seu espaço palaciano era um espaço muito desconfortável. E, portanto, é natural que a família real procurasse um dos espaços que fossem muito mais confortáveis. No entanto, sabemos que no tempo da rainha Dona Maria I, algumas das falas foram pintadas e sabemos que foram pintadas por Custódio de Castro, que era um grupo de Vieira Lusitano. Ora, foi o príncipe Dom João VI que em 1796 era o príncipe regente, foi de facto o príncipe Dom João VI, o príncipe Dom João, que quis destinar o Palácio de Mafra a uma vivência real. Isto porquê? Porque em 1794 houve um incêndio que deflagrou e que aniquilou completamente, ou pelo menos não completamente, que ainda existem alguns vestígios, o Velho Palácio da Ajuda. Ou seja, deixou de existir em Lisboa um espaço de representação real, um espaço de representação da Casa de Real e da figura do rei. Bem posta também, Dom João VI também chegou a ocupar o Palácio da Bem posta. As necessidades, contudo, não eram espaços suficientemente grandes para alojar todo o séquito da Casa Real de Bragaça. E foi neste contexto, nesta contextualização, desta tomada de decisão de Dom João VI de transformar o Palácio de Mafra numa moradia de reis, que ele encomendou a civil Volcador Machado uma empreitada de pintura. Uma peitada de pintura vasta e geralmente sempre de temática alegórica. Então, em 1796, civil Volcador Machado desloca-se a Mafra para iniciar, então, aquilo que no fundo já tinha sido iniciado por Dom João V. Esta é a planta do Real Edifício de Mafra, foi executada em 1904, só para vocês terem mais ou menos uma ideia das pinturas que foram executadas por Cirilo para o Palácio. O Torrião, esta parte era destinada sempre ao universo feminino, portanto, eram partes do Palácio destinadas a Carlota Joaquina, a princesa. Cirilo iniciou-se aqui pela sala por este oratório e depois pintou também a sala dos camaristas. Outra coisa que também é muito interessante. Dom João VI foi o primeiro rei que, de facto, dotou as salas de uma função, porque até aí não existiam, eram apenas salas e salas sem qualquer tipo de função. Portanto, foi, de facto, o Dom João VI que dotou o Palácio e as várias salas de uma função, que até aí não tinham. Depois Cirilo ainda também pintou algumas salas, por exemplo, a sala, o oratório, o oratório do rei, da parte norte do palácio, e depois também pintou, perdão, este aqui é que é o oratório, pintou também a sala das descobertas, que nós sabemos que era a sala antiga dos veedores, portanto, a Casa Real tinha um sistema com muito complexo de categorias dentro da própria Casa Real, e também pintou uns textos muito interessantes na sala dos destinos. A sala de Faiatón, que hoje o próprio museu diz que aquilo é a sala da guarda, mas não, era um espaço íntimo de convívio, com algumas obras de arte, com algumas pinturas. E, por fim, a sala das audiências, que foi a última sala pintada por Cirilo neste seu ciclo de pinturas em máfia. A sala das audiências, que hoje se chama sala das audiências, mas ultimamente se chama também a sala do trono, também se chamava o primeiro artista, no fundo Cirilo nas suas descrições foi o primeiro artista que veio dizer que aquilo era a sala do do céu. O que é interessante é que Dom João VI havia um ritual de passagem para a sala do trono. O trono situar-se-ia aqui nesta zona, nesta parede, a parede nascente, e então entrava-se, esta sala foi dividida no tempo de Dom João VI, foi dividida por uma parede, com duas entradas, entrava-se, era mesmo um ritual, isto até se observa hoje, nós formos ao Palácio da Ajuda também observamos este ritual, a sala dos arrecheiros, o porteiro da cana, e depois a sala do trono, que agora, claro, não é a sala do trono. Então tínhamos aqui a sala da guarda, tínhamos uma sala de tocha que antecedia o acesso à sala do trono, das audiências, e então era por aqui que se fazia o acesso à sala do trono. Em 1828, a entrada pela sala do trono começou a fazer-se através destas escadas que nós vemos aqui. Portanto, qual era a função da sala do trono? Eu estou a crer que Dom João VI, do príncipe Dom João, nunca utilizou muito esta sala, mas a função da sala do trono, de facto, era sempre destinada às recepções de Grande Gala, do Beijamão, do Lava Pés, onde também se recebiam os altos dignatários e também grandes outros convidados do rei, como é claro. E havia sempre, no fundo, esta sala encontrava sempre o trono, que era encimado por um do céu, ou por um baldequino. Este é menos uma ideia para vocês terem de como é que poderia eventualmente, como seria o do céu com o seu estrado, não é? Com o estrado, o cadeirão, portanto, do trono e depois o do céu a sobrepor. Ora, e também, outra coisa que nós temos também que fixar, é que Seril, quando chegou em 1796 e até 1806, que foi quando a sala do trono começou a ser executada, Seril teve sempre a trabalhar sozinho. Ele apenas teve um ajudante. E só a partir de, simplesmente, de 1804 é que as coisas começam a mudar em máfra, porque até aí tinha sido Seril sozinho com um ajudante. Entra em cena este senhor que se chama João Diogo de Carvalhosa, que foi o primeiro viscão de Santarém, ele relacionava-se muito bem com o Dom João Sexto, o Dom João Sexto gostava muito dele, era o seu guarda-joias e foi nomeado em 1802 para inspetor da Real Obra da Ajuda. Entretanto, como sabem, houve uma problemática relativamente à ajuda, porque tínhamos o projeto de Mano António Caetano de Sousa, entretanto, por algumas vicissitudes, começou-se, fez-se outra vez um novo plano para o Palácio, com o José Costa e Silva e com o Francisco Xavier Fábio. E entre 1802 e 1804, no fundo, não houve ali muita coisa para fazer na ajuda, porque, no fundo, teve-se que refazer tudo de novo. E então, o Dom João Sexto, como o príncipe Dom João, pediu então ao João Diogo de Carvalhosa, por favor, concentra agora as tuas atenções em Mafra, porque, como viste que agora na ajuda não existe nada para fazer, vamos concentrar então as nossas atenções em Mafra e, especificamente, eu quero que a sala do trono tenha uma decoração à altura da monarquia. E foi assim que entraram em cena Mano Piotti e Domingos Sequeira. Cyril Valcone Machado já estava, claro, no Palácio, ele já vem nas suas notas de pagamento, ele já diz que é o diretor-geral da pintura, da obra de pintura, da Sala do Trono, que começa mais ou menos nesta altura, e os preparativos dão-se, de facto, no final de 1805 e em 1806 começam-se com as pinturas. Eu não falei muito sobre o Cyril Valcone Machado, mas vou só dar assim um breve apontamento. Foi um artista que se dedicou muito à pintura integrada de alguns palácios em Lisboa, perdão, trabalhou para os dores lefões, trabalhou também para os contos de Pombaio, que entretanto vão ser também os seus grandes patrocinadores. Ele trabalhou também para uma grande burguesia avastada, como por exemplo os Quintela, foi também um dos grandes, foi também um principal fomentador da Academia de Desenho, da Academia de Desenho a São José. Portanto, ele foi, no fundo, depois tentou também reabilitar ou reavivar a Irmandade de São Lucas. Portanto, Cyril já tinha ali um currículo artístico com bastante peso e daí também ter sido escolhido, a meu ver, também com a interferência do Marquês de Belas ou do Conde de Pombeiro, que era regedor da Justiça. Então, Manuel Piolti também foi convidado para vir fazer parte deste projeto. Ele já tinha chegado a Mafra em 1804, porque nós sabemos hoje que o convento tinha dois teatros e ele esteve lá a pintar os teatros no convento. Portanto, ele já chegou a Mafra em 1804. E Domingos de Sequeira, que não vou falar muito sobre Domingos de Sequeira, porque toda a gente já conhece a obra e quem foi realmente Domingos de Sequeira, que foi responsável pela pintura parietal que nós hoje vemos e também dos rodapés, mas já em 1807. Ou seja, quando já não existiam os andaimes e que ele conseguia, de facto, pintar. Domingos de Sequeira teve um trabalho também de parceria com Joaquim Guerrero da Silva Rato, que era o seu discípulo. Mas depois também houve outros artistas envolvidos, como Arcalis Foschini, António Calisto, que já tinham sido nomeados pintores secundários da obra da Ajuda, mas como não existia nada para fazer, então eles foram nomeados para trabalhar aqui nesta sala do trono. Também sabemos que houve um conjunto de pintores ornatistas, todos eles conhecidos de Cirilo, já do tempo da Irmandade de São Lucas, como estes nomes que vocês veem aqui, como João Deus Moreira, Paulo da Rocha, eram todos conhecidos de Cirilo, portanto poderiam ser considerados a nata da nata no que diz respeito ao universo do ornamento. Esta é uma vista geral da sala do trono. A sala do trono sofreu uma intervenção de restauro em 2017, portanto estas fotografias que aportam antes da intervenção, porque a intervenção teve algumas coisas, teve alguns aspectos felizes e também teve outros aspectos bastante infelizes. Bem, mas então o que é que nós vemos aqui? Vemos uma sala retangular e depois vemos então uma alegoria, que é a alegoria central, que nós já vamos falar um pouco, e depois foi Cirilo, Cirilo certamente foi o grande pensador deste programa decorativo desta sala. Então vemos uma elipse, estas figuras centrais foram inseridas neste formato geométrico, que é uma elipse, que em pintura já tinha sido utilizada também em Lisboa, que nós já vamos ver. Depois inseriu aqui neste topo, que era de facto onde estava a sala do trono, esta porta por exemplo é uma porta falsa. Era aqui que se situaria o trono, também encimado com estes ornamentos que são tipicamente de Manuel Piotti, que ele depois também vai reproduzir no Palácio da Ajuda, o que é muito interessante depois com algumas alegorias, que depois nós já vamos ver a seguir. Eu antes também de passar já para o slide seguinte, eu também gostaria-vos de falar um pouco, outra coisa, mas se eu já vou lá. Isto é apenas influências, ou seja, este formato em elipse não era completamente desconhecido, já tinha sido aplicado por estes poderes dos artistas, mesmo o próprio barroco romano com o Carlo Rinaldi, com o Borromini, com o Borromini, também já tinham utilizado este formato em elipse, adaptado às igrejas. E também em Lisboa, na sala dos Serenis, no Palácio Nacional da Ajuda, temos aqui também uma pintura em quadratura de Giacomo Zalini, que foi realizada, foi finalizada em 1791, que também utiliza este formato da elipse. Portanto, a elipse não era algo desconhecido, mas o seu auge e a sua utilização foi de facto no barroco romano. Falando um pouco na viagem das formas, como também o doutor Joaquim Rodrigo dos Santos ontem referiu na sua excelente comunicação, depois Arcanjo Lufoschini e Manuel Piotti também vão utilizar, portanto, Manuel Piotti e claro, Arcanjo Lufoschini, vão utilizar também os mesmos motivos geométricos, como nós vemos aqui também uma elipse onde são inseridas várias figuras. Isto é apenas um exemplo da pintura de ornamento de Manuel Piotti, foi ele certamente que esteve envolvido, mas, a meu ver, estes ornamentos que se encontram aqui, já há muito neoclassizantes, a meu ver, foram realizados, concebidos por Cirilo Valpar Machado. Eu gostaria também, antes de referir, de falar-vos um pouco sobre o esquema compositivo do teto, é que nós temos que perceber e temos que analisar esta sala, do ponto de ver, temos que fazer uma contextualização, ou seja, tem que haver um ambiente, temos que perceber qual é o seu, porque é que estas pinturas estão aqui e qual era a mensagem que elas passavam, mas não era muito fácil, nem todas as pessoas conseguiam entender. É que, praticamente, a Europa toda já estava dominada por Napoleão Bonaparte e em 1806 há mesmo um bloqueio continental em que Napoleão força Portugal e diz mesmo, eu quero que vocês deixem de estar sobre a influência dos ingleses e eu quero que vocês passem a estar ao meu lado. E, como nós sabemos, D. João VI tentou sempre manter uma política de neutralidade. Contudo, o ser capertava-se, como se costuma dizer. Eu fiz aqui este formato em lixo só para vocês verem e dividi este esquema compositivo. E, então, temos um medalhão central, em que é um grupo da Providência Divina, que é este grupo aqui. Depois temos aqui embaixo o grupo da Providência Régia, que é uma espécie de Dona Maria primeira, a distribuir alguns prémios. Depois temos os eclesiásticos, que é este grupo que se situa aqui. E, depois, também temos aqui o grupo ligado às ciências e às artes. Portanto, a alta Providência é proteger o Reino de Portugal. Temos o Anjos Custódio. O Anjos Custódio já nos acompanha, praticamente, desde a fundação do Reino de Portugal, em que ele aponta para este símbolo, que é um escudo. Ou seja, ele apenas está a dizer que Portugal está protegido. E, depois, temos esta figura, que também é uma figura angelical, celestial, que protege a coroa portuguesa, aqui com a coroa e com o septo. Isto também quer dizer que o próprio poder do rei também é um poder divino. Ou seja, é um conceito também do Antigo Regime. Portanto, como eu tinha referido, Napoleão, o panorama europeu era bastante caótico. Nós já, em muitos sítios, muitos países já não estavam, já tinham sido desapossados dos seus estados. Ocorreu este bloqueio continental e, então, de facto, Napoleão forçava Portugal a tomar uma resolução. Esta é, também, a facção 2, em que vemos aqui a Previdência Regia. A meu ver, eu acho que isto é uma representação alegórica, idealizada da Rainha Dona Maria I, porque a Rainha Dona Maria I foi, de facto, uma das rainhas que mais concedeu a Ordem de Cristo, durante o tempo, o seu tempo de governação, como sabemos, a partir de 1792, ela foi atacada de uma doença mental. E, então, vemos aqui, então, estas figuras celestiais a levarem os vários prémios para os grupos das ciências e das artes. Isto é muito interessante, esta noção de prémios, que é uma coisa que está muito ligada também a esta época que nós vivemos, que é esta época das luzes, deste neoclassicismo internacional. É porque, de facto, é como se houvesse um reconhecimento do poder real que as competências humanas, que elas, no fundo, também concorrem para um reino produtivo e rico. Ou seja, o rei também tem este poder porque resulta desta equação humana e também desta equação humana e divina. O rei também tem poder porque os seus súditos concorrem para esse poder. Portanto, também esta noção dos prémios. O grupo dos eclesiásticos peneméritos, que nós achamos, certamente, que estão aqui representados pelos capustos arrábidos e os cónicos de Santo Agustí, que foram eles que, no fundo, que vieram, que ocuparam o Mafra. Aliás, foi devido aos capustos arrábidos que se iniciou a construção do convento de Mafra e eles também eram considerados uns grandes moradores e eram uns grandes guardiões também do convento. Daí, Cirilo também os ter colocado aqui. Depois, temos aqui um grupo também muito interessante, que é um grupo ligado às ciências, porque com esta bola que parece-me uma ciência e depois as ciências jurídicas. Tem havido uma grande... alguma controvérsia relativamente a esta figura que se encontra aqui representada. A meu ver, aqui se encontra-se representado o João José de Vasconcelos e Sousa. Como eu falei, foi um dos grandes protetores de Cirilo Valcão de Machado. Cirilo até que lhe dedica a sua coleção de memórias, que ainda hoje existe em uma coleção de memórias manuscrita, e foi ele, devido à interferência desta personagem, que Cirilo foi para Roma. Portanto, ele também era um regedor da justiça, é um homem de grande responsabilidade. Portanto, eu acho que fazia todo o sentido que, de facto, estivesse aqui... já tinha sido agraciado com a Ordem de Cristo, portanto, tinha todo o sentido que ele estivesse aqui representado. Depois, também, o grupo da arquitetura, e também com o seu prémio, a escultura também com os seus prémios, e depois também esta personagem que eu penso que seja Marcos Portugal. Já também aqui com a Cruz da Ordem de Cristo, que foi lhe dada por Dom João VI. Ora, Marcos Portugal foi, de facto, um artista, um músico, que atingiu fama internacional, e ele também foi um grande compositor no tempo do príncipe Dom João VI. Portanto, temos aqui as personagens também das artes. E depois, o muito interessante, também temos aqui o autorretrato de Cirilo Valcão Machado, aquele seguro, o retrato de Dom João VI. No fundo, é uma noção deste talento inato do artista, só que Cirilo foi dos artistas que nunca recebeu nenhum tipo de prémio durante a sua vida. Portanto, isto é um desejo que Cirilo tinha, mas que nunca viu concretizado em vida. Depois também temos alguns pormenores muito interessantes. Também temos aqui, por exemplo, um banco de pinchar, e também temos uma figura mitológica, que é a Jano. E porquê este banco de pinchar? É porque já tinha existido, em 1805, aquilo que ficou conhecido como a conspiração dos fidalgos, em que, simplesmente, houve uma conspiração, uma conspiração dos fidalgos, que começaram a lançar o boato que Dom João VI não tinha capacidade para governar. Ora, Dom João VI ficou completamente paranoico, portanto, o banco de pinchar, segundo o dicionário do Bluetooth, quer dizer uma expulsão, perdão, uma expulsão violenta. Portanto, é afastar os fidalgos que, de facto, falam nos assentos, mas que, no fundo, falam, mas que não falam nada, como se costuma dizer. Perdão, perdão, desculpa. Ora, e nós também temos que ter esta noção, é que nós, de facto, vivemos neste período do iluminismo. E se nós atentarmos nestas frases de António Vernei, que trabalhou no âmbito do reinado de Dom João V, ele dizia mesmo que o que é que era um bom rei? Ora, um bom rei é um prudente legislador e um ótimo político. É aquele que visa ao bem-estar e à prosperidade dos povos. Portanto, esta é a genuína administração do poder público que Deus concedeu aos homens, não para a sua utilidade, mas para a utilidade dos súbditos. Portanto, nós estamos perante aqui os conceitos de felicidade pública e do bem comum foram emanados do neoclasticismo internacional e da época das luzes. Ora, temos agora aqui, passando, vamos agora descer para esta parte da cima, dessa emalha superior da sala, onde vemos então aqui um trono, encimado por estes ornamentos que têm tudo a ver com Manuel Piolti. Manuel Piolti também, eu não o referi, mas ele foi um discípulo de Giacomo Azzolini. Azzolini também vem integrado da comitiva do Giovanni Galli Bibiana para as grandes sonografias da Real Ópera do Tejo, portanto ele também foi um artista que foi muito influenciado por todas estas, pelos grandes sonografias que no fundo foram, os teatros da altura era de facto onde estes artistas aprendiam a realizar estes ornados. Portanto, ele também foi muito influenciado por Giacomo Azzolini. Depois é muito interessante que vemos aqui uma figura, uma matrona guerreira, com algumas, com alguns, com alguns objetos também muito interessantes, por exemplo, aqui esta figura, perdão, esta figura, por exemplo, está agrilhoada, portanto isto quer dizer que para relembrar também o tempo em que nós tivemos sobre a subjugação filipina e que nós não queremos mais isso. Portanto, também existe aqui em todas estas pinturas que nós aqui observamos, também existe aqui um incitamento à resistência e também dizer que nós temos este caráter aguerrido e nós vamos auxiliar do João VI porque nós não queremos ser invadidos novamente, como já fomos noutros tempos. Depois é muito interessante que por cima deste docel existem, foram incluídas aqui estas alegorias às virtudes do bom governante, com uma prudência, com o espalho e com esta cobra, a beniguidade, com este ananás e também a justiça, ou seja, que são as virtudes do bom governante, que tem tudo a ver com, de facto, com Dom João VI e que eu não sei quem foi o artista que colaborou ou que executou estas pinturas. Ou, por exemplo, aqui uma alegoria à fortaleza, que a meu ver já tem a ver com o caráter intrépido dos lusitanos. Uma que vê-se aqui a clava de Hércules, que reporta também aos 12 trabalhos de Hércules, visto que Hércules também foi um homem que conseguiu ascender devido a ter conseguido ter ultrapassado os seus 12 trabalhos a um plano divino. Depois temos aqui uns detalhes extremamente interessantes. Vemos aqui este plinto executado a ouro com a coroação de Dom João IV. Vemos esta figura ser calcada que tem tudo a ver com o facto de Napoleão Bonaparte, com o seu caráter astucioso e também a sua falta de palavra. E depois também temos aqui, então, a coroação do rei Dom João IV. Isto é muito interessante porque isto, no fundo, é como se o artista passasse a mensagem de que também Dom João VI vai ser o nosso Dom João IV. Portanto, ele vai ser o líder desta invasão que vai ocorrer, que toda a gente sabia perfeitamente que ela iria ocorrer e ele vai ser o grande líder. Esta é uma vista geral do topo nascente da sala, que no fundo é bastante parecido com o outro, mas tem algumas nuances interpretativas diferentes, porque aqui temos, de facto, uma Lusitânia. Mais uma vez este caráter aguerrido. Esta figura com um búzio na mão que também reporta, de facto, mais uma vez a Napoleão Bonaparte. E por baixo também temos aqui um promenor do búzio com a figura masculina. E, mais uma vez, também um episódio da consagração da Nossa Senhora de Conceição como Rainha de Portugal. Ou seja, esta esfera divina que existe e que nós também, no fundo, Portugal também sente que estamos protegidos por alguma coisa, por algo divino. que também foi aqui representada. Depois, em algumas partes da abode, também executada ouro, foram colocados também temas relacionados com a restauração de Portugal. E é muito interessante em que, como vemos aqui também, Dona Filipe de Vilhena a incitar os filhos a participarem na restauração de 1640. Não sabemos também quem é que foi o artista envolvido, mas que foi um tema que já tinha sido abordado por Dona Filipe de Vilhena, perdão, já tinha sido abordado por Vieira Portuense. Portanto, o que é muito interessante é que o artista envolvido, que certamente foi Sirio López Machado, estava muito atento também ao trabalho dos outros artistas seus contemporâneos e que também sofreu esta influência de Vieira Portuense. Depois, ao nível das paredes, também temos agora, então, Domingos Sequeira. Domingos Sequeira foi um artista formado na escola de arquiteto, na escola de design de Dona Maria I. Ele depois esteve durante bastantes anos em Roma. Quando regressou em 1802, ele regressou em 1793, 4, não estou bem recordada. Ele, quando regressou, começou a pintar também para a Casa Real. Em 1802 foi nomeado pintor da Real Câmara, de sua Alteza Real. E como foi, mais uma vez, também foi destacado, visto que não havia também ainda muitos trabalhos na ajuda, foi destacado para executar, então, todas estas bucurias. Isto é uma espécie de um contínuo, porque se nós vemos ali a restauração de Portugal com D. João IV, Há uma espécie de contínuo nestas alegorias. Portanto, nós estamos perante um rei e as suas virtudes reais, que o próprio povo também reconhecia estas virtudes no rei D. João V. Isto são apenas algumas as imagens que se encontram a decorar as paredes. E depois é muito interessante que por baixo nas paredes nós temos estas pinturas em Trump Oil, que têm tudo a ver, são bastante alusivas à restauração de 1640. Constância também e diligência e também as características do rei D. João VI. E porquê estas batalhas? Porque há uma espécie de um contínuo. É que quando houve a restauração, de repente Portugal não ficou logo independente e houve uma série de batalhas que nós tivemos que passar para haver esta consagração definitiva da independência de Portugal no contexto da restauração, como as batalhas do Montijo, do Ameixial, dos Montes Claros. Então, no fundo, Domingos de Sequeira baseou-se nestas cenas de batalhas, que são cenas de batalhas entre os portugueses e os castelhanos. Isto é apenas um desenho, que ainda existe no Museu Nacional da Arte Antiga, mas como se vê, aplica-se perfeitamente aqui a este rodapé, num efeito Trump Oil de facto notável. E uns gessos em alto relevo que ainda existem no Panaço de Palácio Nacional de Máfra, que foram feitos por estes escultores, que no fundo foram os grandes continuadores da Escola de Escultura de Máfra, como Roberto Luiz e Bras de Scano, em que realizaram este trabalho de gesso em alto relevo, para que depois o artista conseguisse perceber também a tridimensionalidade e depois também o claro escuro. Portanto, como nós agora, só para acabar, de facto estamos perante uma pintura que enaltece as qualidades do soberano D. João VI, o pai da pátria, que nutria uma especial afeição pelos seus vassaltos, que vai também ao ponto de os recompensar com os seus variados prémios, e também estamos perante, de facto, o grande paradigma do grande do rei, com esta exaltação destas virtudes reais. Portanto, é o paradigma do bom governante e que também se encontra apto a que Portugal possa sair, no fundo, de forma aerosa deste todo este contexto bastante atribulado que foram depois ativados aos franceses. E... Muito obrigada. E agora... Ouviram-me? Oi? Não consigo ouvir, vocês ouviram-me? Nossa, ouvimos muito bem. O Hélder agora é que não tem o som ligado. Mas ouviram-me? É que eu estava num silêncio tão grande que eu pensei ninguém me está a ouvir, mas ouviram-me? Perfeitamente. Perfeitamente e com muita atenção. Estava baixo, mas ouvimos bem, percebemos, gostámos e estava muito... Parece-me que, enfim, para todos nós, eu acho que estava de... Lindíssimo, já encontrei aqui a Algaia, a Mónica, a dar um... também, a dar os parabéns. E... E nós também é para alguém. Sim. Bom, e eu vou agora ser... Eu vou tentar ser mais breve na minha intervenção. Vamos lá ver se eu consigo... Pô, Tiago. Sim. Se eu agora... Ah, não sei se... Não sei se já estou... Acho que já está. Já, já. Estão me ouvindo? Sim, sim, muito bem. Já. E pode... Ah, o ecrã inteiro, isto poderá ser o ecrã inteiro? Sim. Sim. Pronto. Agora, peraí, para a frente... Agora só aqui assim. Não? Sim, aqui vai para baixo. Não, aqui, aqui. Não. Então. Não, não está. Não, peraí, então vamos voltar outra vez. Mas não é aqui. Não, não, não. Não? Vocês estão a ver o ecrã total? Vamos a ver, sim, senhor. Muito bem. Não, mas peraí, vamos a ver aqui. Estou a ver o ecrã total? Não. Não está a dar. Devia dar aqui. Não, é aqui. Não, aqui é para parar. Stop screen, não. Share. Share. Então é aqui. Não? Share screen. Share screen. Não, desapareceu aqui. Mas estava bem. Estava bem, Álvaro. Estava bem. Estava bem. Pronto, então, olha, vamos ficar por aqui, embora eu não sei... Já está? Eu não consigo, é passar por cima e para baixo. Peço desculpa, Álvaro. É que não está. É que não... Mas estava bem, só que nós aqui não conseguíamos passar de uma página para a outra. Ok. Estão a perceber? Ok. Já conseguem ver? Não, já eu. Não. E assim? A sala do trono. A sala do trono de Mafra. Voltou à apresentação. Não, voltou à sala do trono. Não. 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 Nós já estamos outra vez a fazer share screen. Temos aqui em baixo. Mas que chatice ainda há bocado estava a dar. Tão bem. Temos o PowerPoint. Ele aparece aqui. Mas o Tom Carrega aqui, não? E está aberto. Está aberto? Não, agora não está. Ah, eu pergunto se já está o PowerPoint aberto. Não, nós temos aberto. Só o Léo. Só o Léo. Só o Léo não... Não? Estou-se mesmo? Peço desculpa, deixe-me fazer só mais uma coisa. Stop aqui. Não. Sério? Espera aí, a conta é entrado. Muito bem. Agora seria só, se calhar, por em modo de apresentação. Já está. E assim? Nós vemos com os slides... Já está, já está. Já estamos a ouvir? Então, estou... Estamos a ouvir, mas não em modo de apresentação. Não estou a modo de apresentação. Mas nós aqui temos em modo de apresentação. Não, então se calhar prossigo. A não ser... E agora? Não. Não, é porque este é que está. Este está... Está a apresentar... O ecrã devia estar a apresentar este. Mas não está. Este sobrepõe-se. Este está-se a sobrepor. Tem que ser ali que ele tem que abrir. Olha, o Salam diz... É? Agora estão a ver? Não. O que estão a ver é isto tudo. É o ecrã todo. Nós precisávamos que ele fisicasse, como ficou há bocado. Que é abrir aqui em livro... E agora já estão a ver? Está. Estão? Não. Vemos, mas está da mesma maneira. Pois, então... Olá, Ana. Ana... Fizemos tudo como há pouco. Não percebo porquê. Eu acho que este aqui é que não tem... Este não pertence aqui. Eu acho que é este que tem que abrir. Tem que fazer este... Mas este tem outro ecrã. Qual ecrã? Este é o ecrã oficial. Este não é o nosso. Este não sobrepõe. Este não vê. Este não vê. Em princípio... Deixa o solão projetar, Helder. Deixa o solão projetar. Não quer? Tem que ser o solão. Ele... Deixa o solão projetar, Helder. Deixa o solão projetar, não quer? Está bem. Pronto, sim. Só que eu fiz. Está muito bem agora, Helder. Está muito bem. Está muito bem? Muito bem. Um abraço. Obrigado. Até já. Mas eu não consigo é avançar. Espera, mas o Helder não avança aqui. O Helder avança aqui. Estão... Já estão a ver? Não, não é. Está sempre a meter isso e não. Agora estão a ver? O solão diz que avança. Avança como? Não, ele faz o controle. Ele avança. Parece-me foi isso que ele disse. O Helder tem que ver. É porque quando eu faço aqui o share screen, ele só me dá duas hipóteses, Salão. O video file ou o stop screen. O time do screen. O time do screen. Estou no cor que fez aqui. Diga. Aqui, não. 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 Agora o share aqui. Pois, mas se eu faço share, eu digo top screen. Aí. Share. Screen, sim. Share screen. Share screen também. Sim. E agora, só que ele não tem Interscrim Olha lá Já estão? Já está? Não está ouvido Supostamente já estão Deem-nos por favor Alguma resposta que nós estamos à espera Não, não é este Eu acho que nunca é este É este Este é o PowerPoint O que o Helder vê aqui é a representação Ah, mas está a fazer a mesma coisa que há pouco Fechar o PowerPoint Tem o PowerPoint aqui perto Sim, está Agora também fechar esse Vamos abrir novo o PowerPoint Não, não Ele está no screen Está no visor Não é? Não, já não está Fechei Mas estava lá? Sim Sim Já está Já está Já está, já está, Ana Já está Já está aqui O solão já pode Então onde é que está o livro? Agora é só mexer aqui Com licença Sim Então Para ela seguir Agora é só ir mexendo aqui Assim nos airquores Pode começar Espera aí Então Estão a ver Não, as outras pessoas não estão a ver, Isabel Não Estão a ver, sim, senhor Estão a ver, sim, senhor Ah, pronto, ok Então E eu não Exatamente Já pode iniciar Pronto Ok Estamos Está? Estão todos a ouvir? Estão a ouvir? Estão a ouvir? Estão a ouvir, Isabela? Sim, sim, estamos a ouvir Muito bem Sim, pronto, olha Então vou começar Se não me ouvirem, digam Porque eu não vejo as pessoas Está? Olha Pronto, então Vamos Dar início Pronto, eu queria diminuir mesmo assim Pronto Eu não tenho feedback Não tenho feedback nenhum Eu sei, é muito chato Pronto Não sei, não consigo estar a fazer isto Então não pode diminuir um bocadinho Não Se diminuir Depois eles também têm diminuído Se diminuir Com licença Se tiver diminuído Na pessoa Na pessoa Se diminuir Eles também vêm diminuído Está a ver? Ah, está bem Pronto Então olha Então peraí Então como é que é? A crescer é este? É Então e assim? Faça assim Está? Sim Pronto E aqui Eu queria-te mais um bocadinho Exatamente Pronto, pode ser assim Pode, certamente Pode ser Está? Está? Está bem Está? Bom, vou ser rápido Bom Apresento-vos aqui Vê como Agora já está Estou? A Ana estava a dizer que estava desalimada Mas não Estás Aqui está bem Mas é que eles podem não estar Então veja lá Se isto agora diminui Com licença Esperaí Não, não, não Não é ele Deixe-me fazer Eles estão aqui Não é? Estão a ver se a gente abre Será esta? Não, não 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 Mas este é este É? O que está neste ecrã É o que está neste Então faço isso Está aqui embaixo Pronto Só exercido Está a passar Está a passar bem Está a passar bem Ok Vamos embora Está ótimo Obrigado Ana Um beijinho Sim Então o ecrã está grande ou pequeno? Sim Está bem? Bom Bom Então olha Vamos dar início à última apresentação Que é a minha Eu vou tentar Ser breve Já estamos um bocadinho avançados No tempo Queria apresentar É um tema Que eu estou a estudar Que é realmente O jardim E a quinta dos contos Mesquitela Que é um tema Já que me tem Atraído Há muito Há muito tempo É um caso Muito interessante É um caso muito interessante Donde nós temos Uma Estes contos Mesquitela São Digamos Nós temos Sobretudo O período O período deste Dom José da Costa Que é uma personagem De primeira Nobreza Que se casa Com uma senhora da casa Que é deste lado Que são os Sousa Macedo Nós temos aqui Aqui temos À direita Temos o Palácio deles Em Lisboa Com as armas Aqui ainda Só Sousa Macedo Temos aqui As armas À direita Encimadas Com É uma coroa De conde Encimado com Um homem Com um machado Que é o Macedo É um Macedo Digamos Porque tradição Tinha Numa batalha Contra os mouros Isto De tradição medieval Teria Vencido os mouros E Além Do Palácio Como era costume A ver em Lisboa A ver o Palácio Na Grande Nobreza A ver um Palácio em Lisboa E uma Quinta de Recreio Esta Quinta de Recreio Encarnida De proporções Pequenas Como Quinta E isto Ela Ela recebe Uma transformação Muito significativa Por volta de 1740 Donde um bocadinho antes Do terramoto E com Uma nova Com uma nova Campanha de obras Neste tempo Deste Dom José Que será O segundo O segundo Por casamento Ele será O segundo Visconde Mesquitela E será Digamos O casal Que vai fazer As obras Estas obras Grandes De que Vamos Que vamos ver Aqui temos o Palácio Por oposição À parte Que nós Temos visto Exterior Digamos Que tem uma Fachada Extremamente Simples Nós temos Aqui nesta Campanha De obras Ela vai Desenvolver-se Precisamente No sentido Dos jardins E aqui Como inspiração Nós estamos Mais ou menos Por volta Dos anos 70 Com uma Com uma Abordagem De caráter Iluminista Intimista Digamos Este final Do Luís Das influências De Luís XVI Em Portugal E Nós vemos Aqui ao lado Já Um começo De referências Estéticas Que é Esta escadaria Com Uma Clara Inspiração À escadaria De Versailles Eu acho Que aqui Falta Está a faltar Pois Está a faltar À escadaria De Versailles Não sei Se estão a ver Aqui À direita Em baixo Nós vemos Aqui Uma clara Influência Entre estes dois Claro que aqui Nós contrariamente A Versailles Neste pequenino Isto é um pequenino Palacete Enfim Ainda não é Palacete Ainda não existe Na altura Isto é uma Quinta De recreio Uma tipologia Mas há Uma escala Intimista E há uma Sofisticação De ligação Entre Todas as artes A escultura A azulejaria Que eu Penso que é Dos exemplos Mais Felizes Que nós temos Em Portugal Esta Varanda É interessante Porque ela tem Uma referência A uma varanda Do Eiras Do Eiras Que me parece Que pode haver Ligações Com Também A arquitetura Do Palácio Dos Marqueses De Pombala E o Eiras Com esta tipologia Que no Palácio Aparece Numa escala Maior Embora Embora aqui A meu ver Apareça Uma escala Mais Mais Sofisticada No sentido Digamos que Há um equilíbrio Enorme Entre Estes Elementos Aqui vemos Também A utilização E é aqui Que é Todo este Conjunto Apresenta As características Mais especiais Que é Uma conjugação Notável Entre a azulejaria Também temos Aqui Uma azulejaria Pensamos Que será Dos anos 70 70 80 Digamos É a última fase Do chamado Rococó Com O domínio De uma figura Que é o Francisco Jorge da Costa Embora aqui Eu quase Que seja Quer dizer Ou ele Se Aqui fez A sua A sua Obra Mais Sofisticada Ou Como não há Documentação Eu ainda ponho A hipótese De haver Uma outra Situação Excepcional Que explica A qualidade Destes azulejos Mas à partida É o Francisco Jorge da Costa Que domina Este período Como O pintor Azulejador Desta época Estes Estes Quadros Foram já Restaurados Eles não são Embora Pareçam Já do século Pareçam Do século XVIII São as quatro estações E eles na realidade Já são Um restauro Que é feito Já no princípio Do século Que nós Voltaremos A falar Dele Talvez o mais Excepcional É a coleção Da escultura E aqui nós estamos Numa situação Que esta conjugação Entre A pintura O azulejo A escultura A arquitetura Digamos Há aqui qualquer coisa Que na minha opinião É uma situação Digamos De De exceção Mesmo Dentro de toda a nossa Toda a nossa arte Em termos Em termos de arquitetura Artes decorativas A integração Se me permite A integração Se virem Ao centro Esta ligação Entre este remato Destes dois meninos Que são dois Cupidos Com Uma figura De Vênus Eu parece-me Que toda esta Ligação É de uma Enorme Sofisticação Sob o ponto de vista Das proporções Mais duas Nós estamos aqui O que nós estamos aqui É ainda Na situação Dos jardins É uma espécie De meia laranja Foi muito Transformada Hoje em dia Estes jardins Pertencem A uma enfermaria Do colégio militar De onde Logo no século XIX A quinta É vendida Mas E daí Nós termos Digamos Alguns Desde Esta meia laranja Esteja muito Transformada Seria um jardim Seria uma situação Mais ajardinada Mas Continuamos aqui Com a qualidade Da escultura Aqui presente Ainda Neste Conjunto E Vamos Propriamente Para O jardim E mais uma vez Como temos Visto Neste conjunto Há uma Há uma proporção A meu ver Magnífica Sou ponto Digamos Nós estamos Num pequenino jardim Morado Esta 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 quinta Já vem Do século XVII Já estava Já é Há registros De propriedade Da quinta Já esta quinta Inicialmente Era a quinta Nossa Senhora Da Luz Ficava aqui encarnido Junto da Igreja da Luz Mas isto Para dizer Que Eventualmente Esta estrutura Muito Morada Que tem Que repousa Numa Numa tradição Portuguesa Do jardim Criptomágico E que Talvez Ela Constitui Digamos Uma espécie De superposição Tudo aqui É do século XVIII Na minha opinião Mas pode A estrutura Espacial Ser Qualquer coisa Que Repousa Sobre uma Estrutura Espacial Que desapareceu Mas que Confirma Esta Proporção Este Sentido Eu chamo Criptomágico Na medida Que Este tipo De jardim Opõe-se Claramente Ao tipo De jardim Tanto Francês Que O tipo De jardim Paisagem O jardim Que É feito Para ser Atravessado Que Tem pontos De vista E Contrário E que É para Atravessar Para Percorrer Contrariamente Com Deste Tipo De jardim Que É Um espaço Fundamentalmente De estar É um Estar É uma Espécie De um Estar Idílico Um estar De paraíso Criptomágico Que tem a ver Com Na minha Opinião Ainda Com Uma Tradição Até Islâmica Que se Mantém Em Portugal Já Só Como Espírito Já Não Tem nada De Físico Não Há Nenhuma Ligação Com a Cultura Islâmica A não Ser Um Sentido Digamos Poético Abandonado Um Sentido Digamos Em que Em que Que Apresente Na Como Também Aqui Na Arte Na Arte Paisagística Como Vem Aqui Eu Não Sei se É uma Segunda Entrada Nós Temos Duas Meias Uma Estrutura De Duas Meias Laranjas Com Com Esta Ligação Do Terraço Ou Do Patamar Central Ou Também Nós Em português Às vezes Aparece O Designação De Passeio Que é Este Percurso De Passeio À Volta Que Nós Vamos Ver E Que Aqui Está Desenvolvido Aqui Vemos Uma Aproximação Já Maior Não É Que É Esta Continuamos Com A Laranja E Com Esta Composição Que é Uma Composição Que É Claramente E Daí Sou Eu Primeiro A Dar A Designação De Jardim Das Artes A Este Conjunto Mas Uma Leitura Iconográfica Deste Conjunto Leva-nos A Que Ele É Estruturado Com Um Conjunto De Fontes Uma Espécie De Fontes Legóricas Às Artes Eu Vou Voltar Um Bocadinho Um Conjunto Alegórico Às Artes Que são Estas É um Conjunto De Oito Grandes Painéis E Que Aqui Tem Um Aspeto Muito Interessante Que É No Início Eu Pensava Que Esta Figura Há Duas Figuras Aqui Aladas Que Fazem A Base Destas Fontes Isto É Uma Espécie De Fonte E Com Uma Figura Que Eu Pensava Que Era Um Rio Mas Analisando Com Mais Atenção Não É Um Rio É O Silenus Há Uma gravura Francesa Que É Uma Coleção De Uma Coleção Que Nós Vamos Falar Um Bocadinho A Seguir Que É Do François Perrier Onde Grande Parte Destas Figuras São Inspiradas Embora Tenham Uma Estrutura Autónoma Mas É Interessante Que O Sileno Que É Um Semideus Ligado A Por um Lado É O Pai Adotivo De Dionísios Está Ligado A Mas É Tem Ligado A Sabedoria Mas É Sabedoria Telúrica E Que Está Aqui Na Base É Muito Interessante Esta Ligação Que Nós Temos No Fundo Uma Ligação Das Várias Artes Que Estão Aqui Representadas Em Cada Uma Destas Fontes Medalhões Temos Um Conjunto De Artes E São Oito É Também Interessante Aqui Que Normalmente As Artes Tradicionais São Seis E Daí A Sétima Arte É O Cinema Nós Temos Aqui Oito Porque Há Digamos Propriamente Há um Acrescento De Dois Temas Os Temas Normais E Que Aproximam Na Minha Opinião De uma Visão Deste 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 Jardim Com Esta Presença Destas Várias Artes Estamos Aproximados Aos Fisiocratas Isto é Que são Digamos As teorias Dos Fisiocratas Do final Do século XVIII Depois Na Evolução Do Iluminismo E Da Pela Presença Aqui Nós estamos A ver Aqui A presença Que é A matemática Que normalmente Não é tida Neste Conjunto Das Artes E que Aqui Aparece Claramente Num sentido Digamos Mais Fisiocrata E eu Parece-me Que é Aqui Que é A particularidade Deste Deste Conjuntos Que é Ligarem Por um Lado Um sentido Telúrico Das Forças Da Natureza O sentido De uma Espécie De Inteligência Intuitiva Dos Quais Dos Inconscientes Que estão Aqui Claramente E Com As Artes Em Contraponto Em Contraponto Com Estas Artes Com As Artes Digamos De Elaboração Mental Mais Fina Mais Sofisticada Que estão Em Medalhões Centrais E A Coroarem Mas Não deixam De Estar Claramente Relacionados Com Estes Com O Conjunto Com Este Conjunto Deste Sileno Que eu Acho Claramente Que é Uma Introdução Extremamente Interessante Originalíssima Não encontro Em lado Nenhum Nada Comparado Que é Esta Tentativa De Jugar Com As Questões De As Forças Telúricas Com As Forças Mais Sofisticadas Digamos Das Artes Temos 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 Continuação O Outro Conjunto Também Aqui Ele Repete Aqui O Desenho Também Que não É Típico Normalmente Não Aparece Tanto Há Uma Omissão Que é A Arquitetura Com A Geografia Donde Mais Uma Vez Tanto A Geografia Parece Acentuar Este Caráter Fisiocrático Deste Conjunto Deste Pequeno Conjunto E Temos Aqui Mais Uma Situação Que é A Representação Da Matemática Com A Gravura Digamos Que Inspira É Interessante Que o Autor Aqui O Pintor Eu Penso Que é Capaz Ter havido Uma Certa Ligação Entre O Pintor O Francisco Jorge Da Costa Ou A escola Ou Oficina Dele Que era A oficina Digamos É Uma Mera Aproximação Nós Não Temos A Certeza Mas Eu Penso Que Depois Vamos Falar Um Bocadinho Do Monteiro de Carvalho Que É Eventualmente O Arquiteto Que Trabalha Com O As Lajador Na Composição Deste Espaço Eu Parece Que Este Conjunto É Todo Ele Muito Erudito Para Ser Simplesmente Um Pintor Azulajador Eu Acho Que Terá Havido Aqui Se Não Foi Uma Participação Do Próprio Proprietário Aqui Temos Uma Sequência Os Muros São Compostos Destas Fontes Que Nós Estamos A Ver Aqui E Com Um Conjunto Figuras Mais Mais Uma Vez Eu Chamo A Atenção Eu Não Sei Se Isto É Se Sou Eu Mas Eu Na Minha Opinião Considero O Melhor Que Nós Temos Na Nossa Azulajaria Na Situação Que É Composição A Relação Entre Aqui O Azul Com O Cromatismo Equilíbrio Entre Este Cromatismo E Que Não É Cível Digamos Utiliza o Azul Só Nas Culturas E Nós Temos Aqui Uma Das Referências Maiores Estas Figuras Todas Elas São Todas Não Mas Uma Grande Parte É Inspirada Numa Coleção De Gravuras Do François Perrier E E Que Aqui Vemos Cada Uma Destas Aqui As Várias As Várias Inspirações Aqui Mais Outra Com Um Apolo Claramente Nós Vemos Aqui Que É Uma Uma Inspiração Eu chamo a atenção Que é uma Inspiração Mas é uma Revisitação Isto Não é uma Cópia Isto Aqui Há uma Composição Estas Figuras São Utilizadas São Estruturadas No Espaço Passam A Ser Estruturas Espaciais Tem uma Vida Aí Parece-me Que há Aqui A presença Do arquiteto Que foi Quem pensou Neste Conjunto Isto Não é De maneira Nenhuma Estas Reproduções Que se Faziam Das Gravuras Todos Os Pintores Utilizavam E Não Tem Nada De Cópia Tem Como Inspiração Porque Ele Passa A Gravura Tem uma Escala E Uma Estética E Aqui Estamos Na Azulajaria E Estamos Numa Digamos Numa Perspetiva Espacial Arquitetónica Que nem é Mesmo Pictórica E Que É O Que Faz Digamos A Nossa Azulajaria As Características E Qualidade Da Nossa Azulajaria Que É Este Valor Arquitetónico Espacial É Sempre Qualquer Coisa Que Tem Uma Leitura À Distância Não É Muito Diferente Do Azulajaria Flamenga Holandesa Que É Muito Preciosa Muito Bonita Mas Que É Um Quadro São Pinturas Pequeninhas São Coisas Mimosas Para Pendurar Na Parede Como Um Quadro E Nós Aqui Temos Figuras Claramente Arquitetónicas Que São Estudadas Para Ter Para Serem Vistas À Distância E Terem Digamos Realmente Uma Presença Substancialmente Arquitetónica E Espacial Nunca Pictórica É Muito Diferente Da Pintura E É Isso Que As Tão Excepcionais Há Depois Aspetos Muito Interessantes Da Escolha Dos Temas Há Aqui Um Tema Que É Que Que É Tratado Num Recanto Do Jardim É Um Tema Muito Um Bocadinho Erótico A Figura Ele Tira A Figura Uma Ele Tira Uma Das Figuras Mas Parece Aqui Uma Presença Uma Presença De Uma Transgressão Sexual Qualquer Que Aparece Aqui Quase Velada É Uma Situação Muito Interessante Deste Canto Do Jardim Em Que Aqui Há Situações Digamos Veladas Que Já Têm A Ver Também Com Estes Jardins Um Bocadinho Misteriosos Um Bocadinho Também Transgressivos Que Estavam No Domínio Deste Final Do Século XVIII O Caráter Também Voltando A Bocadinho Ao Sentido Fisiocrático Científico Que é Do Outro Lado Desta Segunda Meia Laranja Que Tem Que tem Os Quatro Continentes Mais Uma Vez Vemos Esta Presença De Situações Digamos Pouco Da Geografia Da Ciência Nesta Nesta Ligação Em que Também Numa época Em que As Artes E as Ciências Estavam Ligadas E não Havia Uma Sistematização E uma Separação Como é Feita Como é Pouco e pouco No século XIX É feita Aqui Ela ainda Tem Uma Maior Ligação Temos Aqui Também Só Aqui Coloca Aqui Uma Referência As Referências Estéticas Das Gravuras Deste Final É um Rocai Final E daí Tudo Apontar Para o Autor Ser o Francisco Jorge da Costa Que nós Encontramos Noutras Situações Mas Continuo A É Sempre Extremamente Muito Particular É Este Conjunto É De um De um Bom gosto Extraordinário Agora Há aqui Eu ponho Aqui em paralelo Também Uma Uns Trachos Do Jardim Da Quinta Do Azulejo É propriamente É o Mais Perto Caso Que nós Temos Embora Na minha Opinião Não é Tão Bom Não é De maneira Nenhuma Que tem A mesma Qualidade Arquitetónica Que nós Vemos Neste Caso Eu acho É o Caso Aqui da Quinta Dos Contos Mesquitella É realmente É o Caso A meu Ver Talvez Mais Erudito Que nós Temos Em toda A arte Portuguesa Da Azulajaria Só Por Um Final Todo Este Espaço Isto tem A ver Com a Investigação Que tem Feito Que é A história Depois O jardim É feito Ele No século Nos Finais Do século XVIII Mas Como Vim Aqui Temos Uma Fotografia Em que O jardim Estava Ocupado Como a Sala Já No tempo Do colégio Militar Ele Não existia Digamos É muito Extraordinário Que é Numa Altura Este Espaço É Utilizado Como Ginásio E Mais Tarde Eles Voltam A repor E Põem O Lá Que lá Existia Porque O Presentemente Está lá O O Lago Século XVIII Onde Ele É Refeito Há Aqui Qualquer Coisa Muito Excepcional De Tradições Que Se Mantenham E Há Uma Chama Aqui A Atenção Só Há Uma Campanha Do Pereira Cão Que É Um Pintor Que Faz Restauro Também Trabalha Muito Em Que É Luz Faz Um Conjunto Restauros Estas Duas Figuras Penso Que Já São De As Outras São Ele Restaura As Outras Figuras Retoca Estas Aqui Parecem Que São Realmente Do Pereira Cão 1904 E Que Nos Dão Esta Perspetiva Da Esta Perspetiva Digamos Das Várias Fases Que Muitas Vezes Estes Espaços Passam Vicissitudes Que São Difíceis De Perceber Mas Que São Fundamentais Eles Não São Embora Construídos Numa Época Eles Acabam Pois Por Sedimentar Um Conjunto De Outras Experiências E Aqui Temos O Restor Que É Feito Do Pereira Cão E Eu Acho Já Não Tenho Mais Nada E Ainda Tenho Ainda Tenho Aqui A Questão Do Arquiteto Que Por mim Ando Atrás Do José Monteiro de Carvalho E A Família Dos Condos Mesquitella Não Propriamente O Conde Atual Mas Um Prime Tem Tem Documentação Que Eu Estou Tentar Eventualmente Cruzar Com a Informação Que Tenho Para De Uma Certa Manana Podermos Aprofundar Alguns Dados E Completar O Estudo Ou Aprofundar O Estudo Deste Jardim Que Eu Considero Verdadeiramente Notável Se Me Permitem Este 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 Adjetivo E pronto E penso Que Damos Como Vamos lá Ver se Eu não sei Se eu faço Assim Se vamos Ana Pessoa Sofia Braga É Para Abrir Para Estou Embora Estava Muito Chato Pronto Estava Muito Chato Foram Estou Embora Bom Pronto Então Olha Do Final Este Nosso Pequeno Encontro Qualquer Maneira Tem Que Alguma Pergunta Não É Sim Tem Uma Pergunta Eu Não Estou Vendo O Chat Você Está Vendo Por aí Tem Uma Pissão De Perguntas Helder Ver Ali Comentários Como Se Deu Convívio Do Colégio Coquinta Em Termos Está Aqui Uma Pergunta Aqui Como Se Deu Convívio Do Colégio Coquinta Em Termos De Preservação As Imagens Trazem Um Ambiente Impecável Aqui Realmente É Muito Extraordinário Acho Que Há Coisas Bom Eu penso Que o ambiente O colégio militar O real colégio militar Tem Este jardim É muito importante Para mim Para a minha infância Porque eu Quando fugia Refugiava-me no jardim Parava Não me mexia E As pessoas não me viam E eu tornava-me invisível Porque eu não me mexia E as pessoas passavam a correr De um lado para o outro Mas era como não existisse Mas eu Parava um bocadinho Porque O ambiente Colégio militar Todo dia A cavalgar A ter 30 mil Atividades Que não Paravam Eu Primeiro Era de vez em quando Ao fim da tarde Ou à hora do almoço Que eu fugia Para este pequenino Que eu acho um paraíso Se me permitem E acho que o Colégio Militar Tratou muito bem Este Este O Colégio Militar Teve alunos Alunos Muito ligados Às artes Que é muito interessante Porque teve Variadíssimos Grandes artistas Ligados às artes E que realmente Dão a possibilidade De De tomar em conta Ele teve como Viram o restauro Em 1904 E Embora O jardim Numa altura Tivesse sido utilizado Como Como ginásio Mais tarde É reposto Com a estrutura Que ele tinha É uma coisa Extraordinária Eles repõem O mesmo A mesma estrutura E não sei Se há mais perguntas Se pode ser visitado Quais são as contas Não Não Eu não sei Então Eu contatei agora Com os Com a família Os mesquitelas E havia um Coitado Que não Mandei-lhe fotografias Eu não conhecia E é difícil Porque um colégio militar É um lugar Relativamente fechado Quer dizer É claro Que não é Fácil Não é fácil E o jardim Como é morado E faz parte Da enfermaria É isso que permite Que ele seja Mantém-se quase Como uma Como uma joia Intocável Quer dizer Realmente É uma É um É um É um espaço Há aqui Uma pergunta A Teresa Sandolemes Tem aqui Uma pergunta Para a Isabel Isabel Obrigada Eu se calhar Vou passar ao Pedro Mas o Pedro Ele vai explicar Em relação ao Quintos Nós sabemos Muito pouco Basicamente O que vem Na imprensa local Da segunda metade Do século XIX Aquela referência Que o Teófilo Braga Faz Num artigo Sobre os órgãos Dos assuros Ele constrói Uma caixa de órgãos E uma referência Que o João Soares Cordero Que é um entalhador Muito conhecido Aqui De final de século XIX Para início do século XX Também faz a ele Num livro Chamado Cavax Do entalhador O que nós sabemos É que o Quintos Chega cá A São Miguel Cerca de 1830 Trasido Para o futuro Dos contos Da praia Vindo de Londres E que vive nos Açores Até 1875 Quando morre E que só se é ausente A São Miguel É uma temporada Que vai a Ilha Terceira Eu digo lá Uma temporada Mas nunca sai De São Miguel Portanto Há uma referência A uma cómoda Que está assinada Por ele Que Tem aquelas Pilastras Estreadas 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 Daquele capital Que se encontra Naqueles armários Amputidos Na parede Do Palácio Santo António Que há um acerto De cômodas O Palácio De Fontes Há um acerto De cômodas Similares Aqui em São Miguel Em várias coleções Não há Não há Nós não temos Mobiliário assinado Não há Não há muitas Referências De ele Portanto O que nós Fazemos é Por comparação Por suposição E Tal referência Que ela é o primeiro Que Que enverniza Que faz móveis De polimento Que é em São Miguel Os móveis Até então Ananserados Não eram envernizados Portanto Essa é a única Referência Que nós temos Claro Não há uma espécie De influência inglesa Naqueles móveis Tal e qual Era isso Que eu ia dizer Exato É muito Os ingleses Começam a fazer O polimento Esse polimento A boneca E esse polimento Eu parece-me Que também É capaz Ter muito a ver Com os ingleses De Açores E Madeira Talvez Não sei Aqui nos Açores Devido ao comércio A exportação Que nós fazíamos Laranja Para a Inglaterra Nomeadamente Para o mercado Nós temos Uma grande ligação Com A relação Às artes decorativas Aqui nos Açores Onde não havia importação De imobiliário Porcelanas Pratas Objetos De diversos objetos De extracção Para 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 As casas locais E a própria Influência Da arquitetura Georgiana Aqui na E já agora Influência Também De Materiais De construção Mas isso Não era só Aqui nos Açores Mas muitos Materiais De construção Muito Ferro Fundido Muitos Mas isso Nós a partir Do Pombalino Em Lisboa Também Temos uma importação As janelas As janelas De guilhotina São importação São janelas São compradas Em conjuntos E que Vêm E que Vêm E que Vêm Digamos São importadas Digamos E aí Sendo-se Uma enorme Influência Em situações Desse tipo Materiais Porque realmente Eles dominam Industrialmente Eles dominam E começam E fazem Questões Também Que colocam Preços Mais baixos Em Lisboa Para impedirem A constituição De fábricas De fábricas Temos que falar Dessas situações Não sei se há aí Algum Prime de inglês Mas Os marotos Impediam Punham O material Mais barato Para impedir As indústrias Se as indústrias Iam à falência E eles depois Voltavam a subir Os preços Aqui Chegaram a fazer Uma coisa Que é Extraordinária Que foi Comprar Uma fábrica De linhos De fábrica De linhos Para fecharem Para fecharem Pois Sim Sim Cá também Cá também Fizeram Essas brincadeiras Rapaziada Rapaziada Muito boazinha Bom Eu não sei Sofia Sofia Sim Não vou dizer nada Mas De andar A ver pintura Tão bonita Está a ficar Mais bonita Eu acho Que sim Obrigada Está Sim Está Não sei Mas isto Está encantadora Hoje Obrigada Está Parece uma artista De cinema Deixa ela responder A minha pergunta Ficou Parece uma artista De cinema Que passou aqui Para 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 os palácios Para Encontrá-me-la Numa desses Salões Se viu Foi encontrada Nesses salões Bom Eu não sei Eu tenho uma pergunta Para ela Sim Há muitos manuscritos Que estão na Academia Nacional Para as Artes Que não estão Publicados O que há de publicados De civil São as obras dele A coleção de memórias As conversações A Academia de Pintura Mas a série De manuscritos Que existem Não foram Não foram Publicados Mas os manuscritos Que existem Deles Que existem De ser Eles estão Na Academia De Belas Artes Não sei se respondi Bem à pergunta Há outra pergunta Aqui do Carlos Terra Já são dois Isabel Será que podemos Depois de Goa Pensarmos Vamos a isso Vamos a isso Vamos a isso Depois de Goa Entretanto Não vos Não vos Dispenso De Goa Não, não, não A todos Já sabem Que no próximo Ano Mais ou menos Agora de um ano Temos Goa Eu comprometi Vou em janeiro Fevereiro Vou tratar Das viagens Dos nossos Circuitos lá Falar com as agências Para fazer Umas visitas Que eu acho Que não se pode fazer Sem Primeiro Que é ir Eventualmente A Cochim Ir também A Amping Enfim Ver as hipóteses E depois ao longo do ano Marcarmos As pessoas Que serão interessadas Mas eu vou Em princípio A Goa Para tratar do assunto Está a ouvir? Ana? Sim, sim, sim Boa, boa Boa A Xana não quer ir Mas eu vou É porque em janeiro Está muito frio aqui Está imenso frio aqui E janeiro, fevereiro Então vou Vou tentar ir para Goa Com uma desculpa A desculpa é combinar Essas situações Que é combinar Com a Fundação Oriente E com a Universidade O nosso encontro Em Goa Que eu Espero que todas as pessoas Mais ou menos Mantenham A previsão De irem a Goa Não é preciso Temas Goeses Falar É um O único problema É falarmos em inglês Por uma questão De estarmos em Goa E eles já não falam português Falam só inglês Mas é só a única Mas falam Um Inglês Relativamente Acessível A todos Nós todos Têm um Acção Um bocadinho fraco Donde nós não nos sentimos Muito mal A falar o nosso inglês Nós estamos lá bem E vamos pensar Então Nos Não sei se a Ana Deixa Se quer primeiro Ir Mas eu achava Muito boa ideia Se começássemos A pensar Num encontro Nos Açores Da Casa Senhorial Eu já tive Hipótese Da Madeira Mas a Madeira Não tem Estragaram as casas Todas E os Açores Têm muito boas casas Mas eu ia sugerir Que antes disso Isabel também Colocasse essa casa No site Eu acho que Essa casa Estamos a trabalhar Magnificamente Bem estudada Podia entrar no site E lembrando também Que a nossa Ocupação De Minas Gerais Foi praticamente Para os açorianos Quer dizer Nós Açores Está dentro de nós Também Quando estudamos É verdade A habitação mineira A habitação rural brasileira Estamos Em sintonia Então depois dos Açores Vamos para Minas Depois dos Açores É Minas Levamos os açorianos De volta para Minas Trazemos de volta Já estamos a meio caminho E depois de meio caminho É só fazer o resto da viagem Sim, sim, sim Estamos a meio caminho Eu já estou sempre Eu tenho uma alaveada sempre Uma alaveada Eu tenho sempre Uma alaveada Um saquinho Com uma escova de dentes Depois lá Em cada sítio Compre roupa Não há problemas É magrinho Cabe em todas as camas No templo Dorme no chão Eu aprendi no colégio militar Dorme muito bem no chão Não tenho problemas Nenhum Se estou a ser Dorme bem Uma mantinha E durmo no chão Em qualquer sítio Já dormia Olha Sónia Caldas também Quer ir Ai o Tiago também Já vai a Minas Também Está tudo Tudo com a mala feita Estamos todos com a mala feita Em Minas tem uma escola de pintura Muito interessante Embora seja mais a igrejas Mas temos a casa do Toledo Do padre Toledo Temos questões de pintura E de mercenaria Móveis E também temos que combinar então Com Também aí Com os Açores Com a questão dos móveis Fazermos umas Umas fichas com os móveis É só olharem um bocadinho Podemos não fazer só Como está a estrutura Que está feita Que é um móvel tratado Em uma grande profundidade Mas podemos fazer tipologias E tratar de alguns casos De mobiliário De qualquer maneira Temos os famosos As influências indo-portuguesas Poderia-se fazer uma ficha Sobre esse tema Não quer tratar esse tema Para ir a Goa Aqui nos Açores Nós temos muitas influências interessantes Começamos logo no princípio Quando nós temos Um mobiliário excedro Que tem influência Que vai desde Europa Até às Américas Portanto, um mobiliário Com procuração incisa E depois logo a seguir Temos um mobiliário Que tem influência brasileira Portanto, um mobiliário No século XVIII Em 17 e 18 Tem para cá Do Brasil E depois no século XIX Influência inglesa A finais de 18 e 19 Influência inglesa Nítida Pois isso é Pronto, essa é mais forte Mas muita coisa brasileira Muitas canas Muita 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 Pronto Que não era também só cá Mas há muito Há uma quantidade grande De peças Que vêm Sim E há no mobiliário De Paulo Santo Que há dúvidas Que seja mineiro Ou suriano Isto é Dá-me ideia Que pode haver aí Ligações Bom, vamos estudar E fazendo umas fichas Ana Pessoa não concorda Ana Pessoa aqui Vai mandar em nós Vai mandar a fazer As fichas Vamos trabalhar E eu já estou a trabalhar Com a Sofia também Ana, a Sofia está Tentado a fazer Várias fichas Não é só uma Verdade Vamos a trabalhar Sofia tem que ser Toda a Sofia Toda a Sofia Nós estamos Estudando o livro dela Aqui no nosso grupo Tem a Júlia Que está Fichando para nós O livro Aquele Porque ele se eu publicava Bom, então Podemos dar Nossa bibliografia Obrigada Ana, podemos dar Por encerrado O nosso encontro Encontramos então Em janeiro do próximo ano Em Goa E entretanto Mantemos contato Via Internet Isso Muito obrigada A todos Pelos Participantes Os observadores A plateia Digamos assim Muito obrigada 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 Muito bem Por sua Disponibilidade Obrigada Obrigada a todos Também